Então, bom dia. Edição diária da Cor do Dinheiro do dia 6 de Maio do ano da Graça 2018. Enquanto você, enquanto eu resolvo o time lag que existe nas comunicações entre Lisboa e Maputo, agora sim, já há gente em direto e eu começo a perguntar se é assim ou se é assim, com som e imagem. O Miguel Macedo diz que é assim, então vamos a isto, porque isto foi um longo fim de semana, um fim de semana com muitas peripécias e um fim de semana cheio de política como nós não víamos há muito tempo. Confesso que já não havia tanto frisson em matéria política há uns quantos anos. E por onde é que eu vou começar? Olha, antes de irmos toda a novela de PSD, CDS e PS, mais Bloco de Esquerda e PCP, desta vez estão todos metidos ao barulho, vamos ao período antes do período, antes do ordem do dia. E para dizer o que é, olha, finalmente ficámos a conhecer os termos, ou pelo menos alguns dos termos, do contrato que liga a Câmara Municipal de Lisboa e a organização da Web Summit. Como sabe, aqui há umas semanas o público, honra-lhe seja feita, tinha dito que queria ter acesso ao conteúdo, ao teor do contrato celebrado entre a Câmara e a Web Summit, mas era difícil porque quem quisesse ter acesso àquilo não podia fotocopiar, não podia divulgar para fora, porque é uma coisa estranhíssima, não é? Porque nós estamos a falar de uma instituição pública, portanto, todos nós, e estamos a falar de utilização de dinheiros públicos. Bom, o público, na edição de sábado, acho que foi de sábado, divulgou, então, vários pormenores desse contrato. E um desses pormenores, um das cláusulas do contrato, prevê que, se a Câmara Municipal de Lisboa não ampliar as instalações da FIL, aquelas que estão na zona de Pacto das Nações, que, como sabe, é a zona onde se faz a Web Summit, vai ter de indemnizar a organização. E parece que a indemnização não é pequena. Você dirá, bom, é assim que acontece. É óbvio que é assim que acontece. Quando se fazem contratos, prevê-se cláusulas, e depois, em função do seu eventual incumprimento, penalizações. É natural. Mas até aqui tudo bem, eu posso muito bem com isso, como munícipe de Lisboa e como contribuinte do Estado português. O que eu não posso admitir é que eu não seja informado disso, percebe? Como cidadão, como contribuinte. Ou seja, eu não me importo que alguém por mim, e é assim que a sociedade funciona, tome decisões. Mas eu quero conhecer as decisões que eles tomam por mim. Até por uma razão muito simples. Eu sou a pessoa, sou o contribuinte que vai pagar aquilo se houver alguma errada decisão pública. E mais, quero conhecer os termos dessa cláusula, porque no futuro, se acontecer algum incumprimento por parte da Câmara Municipal de Lisboa, e eu tiver que indemnizar como contribuinte o Sr. Pedi Cosgrave, eu quero saber de quem é a responsabilidade. E porquê é que isso aconteceu, e os termos que isso aconteceu. Chama-se a isto transparência. Que, como você bem sabe, é uma coisa que a política em Portugal tem muita dificuldade em cumprir. Bom, segundo ponto do período da nossa ordem do dia. Marcelo Rebelo de Sousa, nosso excelso e querido Presidente, também conhecido como Ticelito. Marcelo Rebelo de Sousa promulgou aquela lei que esta maioria de esquerda, extrema-esquerda, aprovaram sobre penalização, agravamento do IMI sobre os prédios ou os imóveis devolutos. Bom, como você sabe, eu conheço a minha opinião, eu acho que a sociedade se muda por incentivos. E é importante que esses incentivos sejam dados. O que é chocante é a forma como a esquerda quis verter na lei a penalização de quem não quer colocar os imóveis no mercado. É óbvio que existe uma responsabilidade social, porque, imagina, quando você compra uma casa, não é só o valor da sua casa, não é? É o investimento que o Estado realizou na urbanização, no planeamento, na planificação, e também as infraestruturas que cria. Portanto, isto tem um custo. E é natural que o Estado exija que quem compra um imóvel lhe dê um fim social. Mas a questão não é essa. O problema está nos incentivos. Se o Estado quer realmente evitar que haja muitos fogos devolutos, tem solução. Facilita o arrendamento. Não dificulta. Ora, o que o Governo tem feito, este Governo tem feito, com a sua maioria de extrema-esquerda, é exatamente o contrário. Como sabe, quando a Troca veio a Portugal, tentou agilizar, nomeadamente, os despejos. E tem que ser. Quem não paga tem que ir para o olho da rua. Como sabe, foi exatamente o contrário que esta maioria fez. Portanto, estar a limitar despejos e outras coisas, e, ao mesmo tempo, obrigar as pessoas pela violência dos valores envolvidos a colocarem fogos no mercado, é um contrasenso. Bom, vamos lá, então, à agenda de hoje. Como já percebeu, toda a emissão de hoje vai ser à volta, durante estes dois pormenores, vai ser à volta desta novela de série C, mexicana ou venezuelana, se quiser, nem sequer brasileira, de série C, a que nós assistimos desde quinta-feira. Primeiro ponto. Vocês já conheciam a minha posição. Eu há meses que digo que Roma não paga a traidores. E quem eram os traidores aqui? PSD e CDS. Eu explico. Aumentar os professores, entregando-os os nove anos, quatro meses e dois dias, tem um custo brutal no orçamento. E não é um custo one-off, ou seja, de um ano apenas. É um custo que se vai repetir para as próximas décadas, todos os anos. Porquê? Porque é a despesa corrente. Em finanças públicas, já expliquei isto várias vezes, despesa corrente quer dizer despesa que se repete todos os meses. Salários, prestações sociais, pensões e coisas deste tipo. Ora bem, quando você aumenta os funcionários do Estado, não pode voltar atrás. Como você se recorda, o Tribunal Constitucional atirou o salário várias vezes nos últimos cinco anos, aliás, nos últimos oito anos, quando a Troika obrigou o governo português a cortar salários. E depois, primeiramente, admitiu do ponto de vista excepcional e depois chumbou tudo aquilo que tinha a ver com corte de salários e com corte de pensões. Ora bem, é este o dilema que você tem pela frente. Vai somar despesa que se vai repetir e que você nunca mais vai poder cortar na vida. Agora, responda-me esta pergunta. Imagine só que nós caímos numa situação financeiramente problemática, como ocorreu em 2011. Até pode não ser com a mesma gravidade, arraiar o precipício. O que é que sucede? Você vai ter de cortar a despesa corrente. Ou, como o Tribunal Constitucional não deixa, aumentar impostos. Ora, qualquer cedência deste nível para colocar a despesa em mais 600 milhões de euros por ano, despesa corrente, é um selo que diz assim, os impostos vão aumentar no futuro. Portanto, eu nunca fui favorável a isto. E disse sempre que era um erro o PSD e o CDS tomarem uma medida destas porque os sindicatos não lhes vão agradecer. O Mário Nogueira nunca vai agradecer ao PSD e ao CDS. Ora, eu pensei inicialmente que o PSD e o CDS brincassem com esta questão do ponto de vista eleitoralista, que nunca chegassem a vias de facto. E chegaram. E você ouviu a minha opinião de sexta-feira. Um erro crasso. Bom. E como se vê, foi um erro crasso. Porquê? Porque, recorda-se que eu tinha dito isto aqui sexta-feira, deixe-me só ir aqui à agenda, que é para a gente não falhar nada. O primeiro disto, que é muito espertinho nestas matérias, aproveita a ocasião e dramatizou isto ao máximo. Ai, não sei das quantas, se mantiver aquilo eu demito. Eu disse sexta-feira, não acredito que... Disse-lhe aqui sexta-feira e vou repetir. Não acredito que haja demissões. Bom. O problema é que o primeiro-ministro, que é muito mais sabido destas matérias do que Assumpção Cristas e Rui Rio, aproveitou isto e, inclusive, pregou duas rasteiras. A primeira é a Rui Rio. Como você se recorda, Rui Rio é todo era todo beijinhos a António Costa há muito tempo, desde que era um altar, que é António Costa em Lisboa, Rui Rio no Porto. E eu sempre disse que era uma estupidez. Inclusive, é quando Rui Rio ganhou a corrida à liderança do PSD, a primeira coisa que fez foi, em três leis, fundos estruturais, depois a proposta na justiça, juntou-se ao PS e viabilizou propostas do PS. Eu sempre achei isto um erro. Bom, como ficou claro, Costa nunca vai agradecer a Rui Rio os fretes que lhe fez. Pelo contrário, pregou-lhe uma rasteira monumental. Aliás, a rasteira foi tripla. Pregou outra a Assumpção Cristas. Bom, a Assumpção saiu muito mal disto, porque o Rui Rio, nós já estávamos habituados ao disparate. Como você sabe, eu sou um crítico e violento do Rui Rio. Porque acho que ele não acerta uma. E não acerta uma porquê? Porque o José Miguel Júdice, para mim, é o melhor comentador português. Explicou isto há uns meses na televisão. Na TV e ainda na TV. Dizia-lhe assim, Rui Rio não tem talento para a política. E este é que é o problema. Quem quer estar na política tem de ter talento, tem de adorar aquilo, tem de gostar daquilo. Não é a realidade apenas. É a perceção. E eu vou explicar mais tarde porque é que aqui, tanto a Assumpção Cristas como o Rui Rio não perceberam nada do que se passava. Bom, ainda no primeiro ponto. Esta posição de PSD e CDS foi outro erro porque gente como eu, que defende a Constituição Estrutural de Finanças Públicas, eleitor tradicional da ala direita da política portuguesa, não perdoa isto. Eu não perdoa. Ou você recorda-se que há uns meses eu ter dito que o Rio Rio perdeu o meu voto. Por causa do nosparado que ele disse sobre transações imobiliárias. Conseguiu ultrapassar o bloco de esquerda pela esquerda. Eu disse-lhe aqui, escrevi no jornal de negócios, perdeu o meu voto. Bom, se eu tivesse alguma dúvida ainda, eu se a quinta-feira perdia completamente. Este senhor não tem noção nenhuma do que está a fazer. ou seja, tem razão na questão de fundo. Mas o problema é que a política nunca foi apenas a questão de fundo. É a perceção. O doutor Salazar costumava dizer que em política o que parece é. E agora vamos à parte prática. O que parece neste momento é que o PS é o defensor da consolidação orçamental. Reduziu o déficit, reduziu um bocadinho a dívida, mas tudo isto é pouco chinho. A consolidação financeira em Portugal das finanças públicas está incompleta. Não tem nada de estrutural, ou melhor, tem um pouco chinho de estrutural, utilizando a palavra preferida de António Costa. Não tem de significativo um equilíbrio das contas quando você dispensa fatores extraordinários ou períodos de crescimento económico ou então períodos de recessão. É essa que é a questão estrutural. Portanto, o drama está aqui e o Rio, perdão, e António Costa não foi capaz de fazer isto. Mário Centeno também não. O problema é que estas pessoas passam para a realidade portuguesa à ideia de que foram os pretalhões, melhor, que conseguiram fazer isto tudo. E nem a solução crista, nem Rui Rio até agora conseguiram desmentir essa, ou melhor, explicar ao eleitorado que isto não está a acontecer. E, portanto, é a realidade de um lado e a percepção do outro. Ora, um tipo que tem uma mestria espetacular para fazer isto, tem talento político para fazer isto, chama-se António Costa. Os outros dois são os aprendizes. Quer dizer, eu estou a ser muitíssimo simpático. O que me surpreendeu aqui foi, Rui Rio já vinha fazendo disparados há muito tempo, como é que a assunção rui riristas caiu nisto? Apesar de tudo, acho que ela tem um bocadinho mais percepção de política do que tem Rui Rio. Mas, enfim, segundo ponto. Quando o primeiro... Ah, não terminei a análise. Foi uma restaria tripla. Foi uma a Rui Rio, a Seifá, foi outra a Sotogristas a Seifá, e foi uma um bocadinho mais simpática ao Presidente da República. Porquê? Porque António Costa jogou pelo seguro. Eu tinha dito aqui sexta-feira, aquilo vai ser vetado pelo Presidente da República. Aquela alteração na lei, vai ser vetada. O Parlamento não pode aumentar a despesa. E o PSD e o CDS podem vir dizer que não aumentar a despesa. Não é verdade. Oh, fofinhos! Olhem só a tareia que eu estou a dar na direita portuguesa hoje. Como já tinha dado sexta-feira. Ouvo isso só, que é para não me virem dizer que eu não me critico a minha família política. Ok? Fofinhos! Acordem! Bem, voltemos a isto. Rui Rio... Perdão, António Costa deu uma rasteira ao Presidente da República. Porquê? Porque a forma como ele pôs as coisas, das duas, uma, se aquilo vai à votação final, eu demito-me. Isto quer dizer o quê? Que nem sequer dava oportunidade ao Presidente da República de salvar o Rabinho a Rui Rio e a Assumpção Grisa. Ou seja, o veto não chegaria a acontecer porque António Costa demitir-se antes disso. Ah bem, isto foi de mestre. O facto de Rui Rio e a Assumpção não terem percebido isto, azar. Só mostra o déficit político que tem da NALT. Bom, continua. Como viu no fim de semana, nós assistimos a uma inversão destas posições. E porquê? Porque primeiro foi a Assumpção Cristas percebeu logo sexta-feira o erro que tinha cometido e vem logo justificar-se. Bem, há uma coisa que nós sabemos em política. Quando um político diz uma coisa e vem a seguir desdizer, ou melhor, desdobrar-se em explicações, alguma coisa está mal. A borrada está feita. E o mesmo é dizer a Assumpção Cristas percebeu logo a rasteira que levou. Ainda estava no chão, já tinha percebido isso. Bem, Rui Rio também. Só que a Assumpção Cristas correu a justificar-se, Rui Rio guardou-se. Mas a solução é a mesma. O que é que eles vieram dizer? Bem, ah, mas nós, na discussão, dissemos, tinha lá uma cláusula que os aumentos para os professores só seriam feitos se a economia deixasse. Espera aí, mas a cláusula foi chumbada, inclusive pelo PS. Agora assim, o que é que aconteceu depois do chumo? O PSD disse que avançava. E o Bloco de Esquerda, e o CDS, e o PCP também. Está a ver? Ou seja, o que sucedeu aqui foi que estes rapazes, apesar do chumo, disseram que continuavam com a mesma ideia. Errou! Deviam ter dito logo, meus senhores, antes da votação final, vamos recuperar a ideia de só fazermos isto se a economia deixar. Ora bem, agora podem vir dizer assim, ah, nós já tínhamos dito isto. Pois, mas o problema é que na votação aquilo saltou. E os meninos não disseram. Isto fica condicionado àquilo. Errou! Portanto, é óbvio que a solução carista e Rui Rio não queriam que houvesse eleições antecipadas porque isto ia apanhar de cálculos na mão. Só que a solução, a emenda, bem podem vir dizer agora. O problema é que toda a gente percebeu que isto foi um recuo e foi um recuo porque estas pessoas foram cilindradas do ponto de vista de 1.100 pessoas em direto. Obrigado pela coordenada. Foram cilindradas em direto e com todo o estilo por António Costa. Bom, continuando. Rui Rio, como já percebeu que provavelmente aquilo não vai passar, portanto, eles vão ter que recuar, já, como não quer chatear 132.000 professores, é óbvio que não são, eles todos são com o problema da recuperação de termos de serviço, mas já vem dizer ah, mas espera aí, a gente vai manter aquilo no programa do PSD. Olha, eu vou dizer aqui uma coisa. Se eu descobrir que no programa do PSD está esta regra de dar 9 anos e 4 meses aos professores, eu, definitivamente, não voto no PSD. Ok? Eu estou uma marimbana para o facto do Rui Rio querer fazer um bonito agora para os professores. Estou uma marimbana. Eu quero, é seriedade em matéria de finanças públicas. Portanto, não admito a um partido em que eu costumo votar, também já votei no PS, como sabe, mas, num partido em que eu costumo votar, eu não vou admitir isto. Certinho aqui, está dito e é de voltar a repetir. Se eu descobrir no programa do PSD ou nas relações dos líderes do PSD que esta história vai para o programa, podem crer que eu não voto no PSD. Bom, ou seja, Rui Rio ganha alguma coisa com isto, é capaz de ganhar para aí 3 ou 4 votos nos professores. Mas quem é que disse a Rui Rio que professores sindicalizados vão algumas vezes votar no PSD? Sei lá, apareciam 3 ou 4 cadastros pingados. A maioria, o Mário Nogueira nunca irá votar no PSD. O Mário Nogueira é a PCP, está a perceber? Parece que o Rui Rio não percebe isso em sua direção também não. Portanto, eu ganho-os aqui para o Rui Rio são um pouco e o problema é que entre a perda junto ao seu eleitorado tradicional, gente que está preocupada com a consolidação das finanças públicas e isto, eu acho que vai perder. Mas pronto, ou seja, perdeu com isto. Bom, agora fica uma análise para fazer. É assim, onde é que isto tudo nos deixa? Bom, isto é que é a parte mais interessante. Bem, antes disso, António Costa, mil e duzentos pessoas em direto, obrigado pelo apoio. António Costa tem razão nisto tudo? Não! Não tem! Porquê? Olha, deu a entender que ia devolver aquilo tudo aos professores. Depois cortou-se. Mário Centeno é a mesma coisa. Mas, esta gente passou os últimos anos a dizer que a autoridade tinha acabado e não sei o quê. Repare, o primeiro-ministro que diz que não tem dinheiro para os professores é o tipo, desculpe a expressão, que atirou para o lixo 450 milhões de euros do IVA de restauração. Como você sabe, o preço da alimentação não caiu. O preço da restauração subiram. Portanto, além de ter subido, eles levaram uma borla de 10 pontos percentuais. Percebe? Portanto, o drama está aqui. É que, o primeiro-ministro que fez isto, é o primeiro-ministro que diz que não tem dinheiro. O primeiro-ministro que diz que não tem dinheiro é o primeiro-ministro que aumentou o rendimento de todos. Não devia ter aumentado. Devia ter resolvido o problema das classes especiais na restauração pública e dos quais dos professores. Está a ver? Isto não é aceitável. Isto não é tolerável. Portanto, na realidade, lembra-se, há bocado que estava a falar da percepção versus fidelidade? António Costa não tem razão do ponto de vista substancial. É uma vergonha o que fez ele e Mário Centeno. O problema é que eles passaram para a opinião pública a ideia contrária. E passaram porquê? Porque eles são bons. E porque a direita é uma desgraça, é uma miséria, é uma vergonha a fazer isto. A direita não tem spin nenhum. Eu sei que uma boa parte da comunicação social anda de braço-tá de coxcão. Mas não é só isso. Isto é falta de jeito de haver da direita portuguesa. Até agora eu pensava que era só Rui Rio. Não, afinal, a solução de Cristo faz a mesma coisa. E este aqui é o drama. Perceção-realidade. Doutor Salazar sabia muito mais disto, afinal, do que muitos políticos da atual geração. Em política, o que parece é. E o que parece neste momento na política é que António Costa é o melhor dos tipos que pode evitar uma nova bancarrota e Mário Centeno. Imagina só o que é isto para um eleitorado que sabe que isto não é verdade. De como eleitorado, aquele eleitorado de direita que está preocupado com a solução das contas públicas. Este aqui é o problema. E estes rapazes não perceberam isto. Bom, agora vamos para os últimos, para a última mão. Olha, PSD, CDS levaram uma tarefa monumental. Agora, diga-me só uma coisa. Depois disto, olhe para os próximos meses, olhe para o futuro. Ok? Epa, quanto é que já temos disto? Xiii, 21 minutos. Bom, olhe para o futuro. Europeias daqui a semanas, legislativas daqui a meses. O PSD estava a rasca. Era só disparate. Já não era só os incêndios, a proteção civil, não sei quantos. Olha, era conflito com professores, conflito com enfermeiros, desgraça no SNS, esta estupidez que foi rever a lei de base da saúde em cima das eleições. António Costa meteu-se a jeito. Foi só disparado. Escolheu mal o candidato para liderar a lista do PS às europeias. O PS estava a cair nas sondagens. Ou seja, imagine o que é a sua equipa estar a ganhar por 3 a 0 a 10 minutos do fim do jogo. Você só tem de trocar a bola para evitar que os tipos se metam um gol. Era o que o PS e o CDS deviam fazer. Deixar o primeiro-ministro enredilhar-se ainda mais nas suas próprias contradições nos últimos meses. A imagem péssima que passou com a história do SNS. Agora, diga-me uma coisa. Eu vou-lhe fazer uma série de perguntas. Você acha que, depois do que se passou, o eleitorado vai se lembrar? Epá, lembra-se o problema dos fogos? Lembra-se você? Pronto. Olha, os amulhos da Lei de Bases da Saúde entre PS, Bloco de Esquerda e PCP. Deixou, continuou no radar? Não, pois não. Bom, Family Gate. Desapareceu. Foi ou não foi? Bom, ajuda-se à banca. O PS já entregou mais dinheiro aos bancos do que o governo da Troika. Você lembra-se disso neste momento? Está a ser discutido? Não. A desgraça do SNS. As vergonhas que a gente passou no SNS nos últimos meses. Está na ordem do dia? Zero. Greves dos enfermeiros. De repente, desapareceu tudo. Carga fiscal recorde. 35,4%. Lembra-se disso? Eu não. Ou seja, PSD e CDS borraram monumentalmente a pintura. Tudo isto que eram assuntos que estavam a tramar o PS desapareceram da discussão pública. E mais, tenho dúvidas que consigam recuperar isto. Porque a imagem que passaram ao país foi lem-me-da-que. Nem sabem para onde vão, não para aqui como os caniços olhar para um lado e para o outro. Percebe? E já agora é assim, a última pergunta. Você dirá assim, isto chega para o PS recuperar aquilo é a LAM para chegar à maioria absoluta? Eu não sei. Eu tenho dúvidas. Mas há uma coisa que eu sei. E isto vai puxar outra vez o PS para cima. Como as próximas sondagens devem vir a verificar. Se eu me enganar, pedirei desculpa aqui. Moral da história. Há uma pergunta para fazer no meio disto tudo. Bem, então, como é que fica agora tudo? Vai a ver, gente, isso fica para amanhã. Mas há uma coisa que eu estava a deixar agora para o fim. Que é assim, no meio desta porcaria toda, sabe quem é que se lixou o contribuinte? Sabe porquê? Porque o que devíamos estar a assistir agora não é isto. Isto é, diga-me uma coisa, você acha que faz sentido promover funcionários públicos com base em antiguidades? Em passagem de tempo, como acontece? Você é progrido da carreira para o decorrer do tempo. É assim que se faz no Estado. Você acha que isto faz sentido? Não, pois não. Era isto que o PSD e o CDS deviam estar a discutir agora. E o PS? Zero. Ou seja, as questões de base mais importantes, capute. Desapareceu tudo. É pá, é preciso ser muito a mal para conseguir isto, sinceramente. Olha, eu, politicamente, sinto-me mórfo, cada vez mais. É preciso ser muito mal, muito mal, para borrar a pintura desta maneira. E com isto, eu termino a conversa de hoje. Amanhã, vamos falar do futuro, ou seja, tentar perspectivar o que é que vai se ceder à geringonça depois disto. É que isto vai ter consequências graves que se passaram nos últimos dias. Ou seja, não é tudo favas contadas com António Costa, mas é isso, sabido isso, vamos falar amanhã. Bom, para o final, eu quero lhe agradecer a sua paciência de estar-me aqui a aturar e até agradecer às 1.200 pessoas que estiveram aqui hoje em direto. Quando, se discordar, tiver coisas para dizer, não sabe, encha aqui isto de comentários, não há problema nenhum. Para o final, vou-lhe só pedir aquilo que peço sempre, colocar em um gosto e fazer partida nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às oito.